No mundo moderno e dinâmico, cada vez mais as organizações precisam acompanhar a evolução para oferecer melhores produtos ao público consumidor. Na educação não é diferente. Por este motivo, cada vez mais as entidades ampliam os cursos à distância. E engana-se quem pensa que estes cursos não têm qualidade. Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia. Em Itajaí, esta universidade oferece cursos à distância. Uma boa oportunidade para quem quer aprender e gastar pouco. Essa professora garante que não é só o preço que atrai os alunos, e sim um aprendizado de qualidade. Em termos de qualidade, eu diria que é excelente. Existe uma equipe de produção de conteúdos muito forte. Há um processo seletivo de professores que fazem esse trabalho. E depois há os professores de teleaulas, aqueles professores que vão para o estúdio. Então a equipe de estúdio é espetacular. Difere um pouco do presencial, exatamente porque você tem toda uma infraestrutura de logística e de veículo que facilita. Então, como eu ensino à distância, eu não preciso de uma infraestrutura imensa de salas e ar-condicionado, ou coisas que vão agregar um custo maior para viabilizar o estudo. As aulas à distância permitem que o aluno estude em casa, no escritório ou em qualquer lugar que tenha conexão à internet. As aulas são diferentes e criativas. Segundo esta professora, a procura pela educação à distância aumentou nos últimos anos. Este ano, entramos com todas as turmas de licenciatura e pedagogia fechadas. Ou seja, a procura está bastante alta e muito interessante esse processo de busca de ensino à distância. Para se matricular em um curso à distância, não é necessário passar no vestibular. Para aprender, basta ter um computador com acesso à internet. E ao invés de frequentar aulas presenciais, que muitas vezes são barulhentas, uma alternativa é optar pelas aulas à distância. Ela não presta vestibular para ingresso no ensino à distância. Existe um processo seletivo, analisado o currículo desta pessoa, e aí, então, ela é aceita para fazer parte do grupo de acadêmicos dos cursos de ensino à distância. E aí, então, a procura pela educação à distância.